Olá, pessoal! Eu tenho certeza que vocês já adivinharam o tema dessa aula, né? Pois é! Nessa aula de ciências, eu trouxe alguns amiguinhos que moram aqui comigo para participar um pouquinho para vocês conhecerem. Essa aqui é a Mel. A Mel eu adotei há um ano. Encontramos ela na rua e trouxemos para casa. Cumprimenta a turminha Mel. A Mel é bem tímida. Essa aqui é a Maluzinha. É um doce de cachorrinha. Ela fica muito quietinha. Essa aqui é a Atena. Ela é bem sapequinha. Gosta de fugir para o quintal dos nossos vizinhos. Então, hoje nós vamos iniciar o nosso terceiro bimestre com esse assunto que é super interessante e traz muitas curiosidades para a gente, que é falar sobre os animais. Você já sabe que existe uma diversidade muito grande de animais e também o lugar em que eles vivem é muito diversificado. Um exemplo, o peixe vive na água, a minhoca vive em buracos dentro do sol e o urso polar já prefere ambientes mais frios, gelado. E vocês também sabem que existem animais que são domésticos, ou seja, que podem viver em casa, que nós podemos criá-los de estimação. E também existem os animais selvagens, que vivem na floresta. Então, esse conteúdo do terceiro bimestre da disciplina de ciências vai trazer muitas curiosidades para a gente e eu tenho certeza que nós vamos nos divertir muito com essas aulas, pois tem uma gama de possibilidades de trabalhar com eles de uma maneira muito legal. Vamos acompanhar melhor um pouquinho e depois partir para as nossas atividades. Os animais são seres vivos, ou seja, nascem, crescem, possuem capacidade de reprodução e morrem. Cada animal está adaptado ao ambiente onde vive. Esse ambiente recebe o nome de habitar. Por isso, cada animal tem o corpo com formas diferentes, deslocam-se e alimentam-se de modo diverso. Cada espécie possui suas características próprias, como cor, tamanho, tipo de alimentação, ambiente em que vive, dentre outros aspectos. Os animais também apresentam diversas formas de locomoção, podendo andar, nadar, saltar, voar, rastejar ou simplesmente não se locomover. No tamanho, os animais variam muito, podendo ser considerados de porte pequeno, como pulgas, sanguessugas e mosquitos, médio, como muitos sapos, cachorros e tamanduás, e de grande porte, como bois, vacas, elefantes e baleias. A quantidade de patas dos animais também é variável de acordo com o grupo ao qual fazem parte. Alguns deles não possuem patas, como esponjas do mar e serpentes. Outros possuem duas patas, como aves e morcegos. Há também os animais que possuem quatro patas, como cachorro. Outros tipos de animais possuem seis. A maioria deles são os insetos. As aranhas apresentam oito perninhas. Há também os animais que apresentam inúmeras patas, como as centopeias. De acordo com o ambiente em que vivem, os animais podem ser classificados em animais terrestres ou animais aquáticos. Os animais terrestres podem viver em terra firme, dentro do solo, em plantas ou até voar. Os animais aquáticos se desenvolvem e vivem na água. Há animais que vivem uma parte de sua vida na água e outra parte passam a viver em ambiente terrestre, como as rãs, sapos e pererecas. Os animais, assim como todos os seres vivos, são capazes de se reproduzir. Isso significa que eles podem dar origem a novos indivíduos de sua espécie, permitindo que elas continuem a existir. Algumas espécies animais possuem coluna vertebral e crânio. E por esse motivo, são chamados de animais vertebrados, ou seja, eles têm vértebras, eles têm ossos. E esses animais se dividem em cinco grupos. Mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Essa estrutura de ossos ajuda a proteger os órgãos e permite que esses animais sejam maiores. Mamíferos são exemplos de animais vertebrados. Eles respiram oxigênio, têm coluna e crânio e desenvolvem pelos ou cabelos em algum ponto de sua vida. Além disso, todas as fêmeas dos mamíferos têm glândulas que produzem leite. Os mamíferos estão entre os animais mais inteligentes de todos os seres vivos. Os mamíferos são encontrados em praticamente todos os habitados do mundo. Muitos deles vivem em terra firme, no solo, nas árvores ou mesmo debaixo da terra. Em quase todas as espécies de mamíferos, a fêmea carrega o filhote em desenvolvimento dentro da barriga. O filhote desenvolve-se no interior de um órgão chamado útero, que fica dentro do corpo da mãe. Ali, ele recebe o alimento por meio do corpo da mãe. O período em que a mãe ou fêmea carrega o filhote dentro da barriga chama-se gestação. E a gestação varia de acordo com as espécies. Vamos ver uns exemplos de duração de gestações. A gestação de um hamster dura duas semanas. A gestação dos elefantes duram 22 meses. A gestação do ser humano dura em torno de nove meses. Há tempos, os seres humanos dependem de outros mamíferos para obter carne e leite. Eles também usam couro e pele de mamíferos para confeccionar roupas e outros objetos. Além disso, os homens domesticaram e domaram muitas espécies de mamíferos. Os cavalos e outros animais domados transportam e auxiliam nas atividades agrícolas. Os gatos e cachorros domesticados são animais de estimação. As aves são animais que apresentam o corpo coberto por penas. Além disso, possuem bico, um par de patas e um de asas. As aves nascem a partir de ovos com casca e por isso são consideradas ovíparas. Os ovos são colocados em ninhos já prontos ou construídos pelas fêmeas ou pelos machos. Sendo chocados por certo tempo até o nascimento das crias. Os répteis são animais vertebrados e possuem o corpo com escamas. Outra característica típica desses seres vivos é o fato de que a temperatura corporal deles pode variar conforme a temperatura do ambiente em que eles estão no momento. Assim, quando está frio, o corpo apresenta uma temperatura baixa e ao esquentar ele também se aquece. Os répteis costumam ser encontrados em ambientes terrestres. Alguns também podem ser vistos nos troncos ou copas de árvores, dentro da água ou mesmo caminhando em nossas paredes, como as lagartixas. Geralmente, os répteis põem ovos com casca. Muitos répteis rastejam ao andar, mesmo aqueles que possuem quatro patas. Todos possuem cauda e alguns também apresentam uma carapaça. Os anfíbios são animais vertebrados que, ao contrário dos répteis, possuem o corpo sem escamas. Por esse motivo é que a maioria deles apresenta pele lisa, fina e úmida. Anfíbios vivem geralmente em ambientes úmidos, próximos à água, como a de lagos e represas. Alguns podem ser vistos também no interior das matas. Eles se alimentam de pequenos animais, como moscas, aranhas, minhocas e até mesmo de outros anfíbios ou pequenos mamíferos. Alguns sapos, rãs e pererecas, logo após saírem de seus ovos, possuem um corpo bem diferente dos anfíbios adultos. Eles não têm patas e apresentam cauda. Nessa fase da vida, são chamados de girinos. Girinos possuem brânquias e são capazes de nadar, tal como os peixes. Alguns dias depois do nascimento, o pulmão dos girinos vai se desenvolvendo, assim como suas patas. Ao mesmo tempo, a cauda e as brânquias vão desaparecendo. Essas mudanças fazem parte de um fenômeno da natureza que é chamado de metamorfose. Após sofrer metamorfose, os sapos, rãs e pererecas já podem viver fora da água. Eles passam a respirar com a ajuda dos pulmões e também pela pele. Os peixes são animais vertebrados, ou seja, eles têm o crânio presente. Eles vivem em ambientes aquáticos, ou seja, em lagos, rios e mares. Tais animais apresentam nadadeiras e caudas, que permitem que eles nadem com muita facilidade. Muitos deles possuem escamas e também brânquias, que são estruturas responsáveis pela respiração do animal, que acontece embaixo da água. A grande maioria dos peixes liberam seus ovos na água, em uma grande quantidade. Depois de nascidos, os filhotes chamados alevinos costumam viver sem precisar da ajuda dos pais. Ah, e uma curiosidade. Os cavalos marinhos não liberam ovos na água. Na verdade, os filhotes se desenvolvem dentro do corpo dos pais. Os animais invertebrados não possuem ossos. Algumas espécies possuem o corpo mole. Outras apresentam uma estrutura rígida externa, que a ajuda a sustentar o corpo. Eles podem ser classificados de acordo com o local onde vivem, ou seja, animais invertebrados terrestres ou animais invertebrados aquáticos. Os animais invertebrados terrestres passam a maior parte da sua vida em ambientes com solos seco e terra úmida. Um exemplo são abelha, formiga, mosquito, aranha, escorpião, piolho de cobra, lesma, caracol, lombriga e minhoca. Já os animais invertebrados aquáticos são os animais que podem ser encontrados em todo o mundo. Tanto em água doce, como em rios e lagos, quanto na água salgada, como nos mares e oceanos. Um exemplo, crustáceo, água viva, polvo, coral, estrela do mar, lagostas, anêmonas e libélula. Borboletas também são animais que sofrem metamorfose, ou seja, sofrem mudanças em seu corpo até que se tornem adultos. A vida de uma borboleta pode ser dividida em quatro estágios, ovo, larva, pupa e adulto. Olá, eu também tenho meu bichinho de estimação. Turminha, não se esqueça, eu aguardo no meu Instagram fotos com seu animal de estimação, se você tiver. Se você não tiver, pode me mandar uma foto do animal que você gostaria de ter em casa. Um beijo para vocês e até nosso próximo encontro. Tchau!